Ele não é em décimo terceiro no ano passado. Olha só, roubada na frente, pintou! Gol! Caiu para o Joinville numa saída errada, escorregou no caminho ali. Perdeu a bola o Douglas, o passe preciso. Olha só, o Crenhoto passa, o Douglas cochila. Rouba a parada, Xuxa recebe, assiste imediatamente o Caio. Depois de receber um preciso passe aqui do Igor. Muito jovem, muito rápida, né? Com certeza eles devem ter isso treinado. Olha a dificuldade. E sobrou o Igor Caçapa! Gol! Do Jeque! Na pressão, Caio de novo! Marcação lá em cima, ele vai atrás, provoca o primeiro erro. A sobra para ele, o presente para quem se dedicou na marcação. Na saída do Big D, ele só rola no cantinho direito. Acompanhando a linha de fundo, o goleirão pegou, voltou, tentou de calcanhar, não conseguiu, Beto. Contra-ataque do Joinville, inversão de jogo aqui para a ala esquerda. Pode bater daí, Caçapa! Gol! Do Jeque! Genaro amplia, gol de contra-ataque, gol de categoria. Um chute seco no canto esquerdo, toca na trava e entra. Ele olha, mira. Foi lá, acabou finalizando e acabou dando um contra-ataque do contra-ataque. Olha lá, mais um gol. De novo, gol do Jeque, gol do Leco! Na pressão, aquela, em cima do portador da bola. Leco foi lá e só desviou. Fica no William. Ela volta, insiste, o canhoto deixou passar, caiu no Ceará. Caçapa! Gol do Barreco! Ela desvia no Xuxa e mata o William! Chega o primeiro gol, o time de Francisco Beltrão com sete minutos de jogo no segundo tempo. Tocando a bola. 4 a 1, Sandrinho. Beto, bateu para o gol. Lá dentro estava o canhoto tentando ali. Na sequência, a bola direta para o gol! Gol! Rodriguinho! Amplia para o tricolor catarinense. Roubou e já mandou. Um chute que não é fácil. Ele estava de costas para o gol adversário. Girou e mandou. De perna esquerda por cima do Amadeu. Belo gol do Rodriguinho. Tem o Rodriguinho ali na esquerda. Ele aprofunda mal. Vai de longe o chute. Golaço! gol do Marreco do Marreco do Marreco! Com categoria e com uma dose grande de frieza, Lolato!